Oi, hoje, quarta-feira, dia 16 de outubro, plena primavera, mas um dia abafado, quente e nublado, pouco sol na janela. Eu conversei com o meu amigo Zé Paulinho Cavalcante. Você sabe que o Zé Paulinho Cavalcante é um dos meus quatro gurus em matéria judiciária, em matéria jurídica. Os outros são o Modesto Carvalhosa, o Walter Fanganiello Maierowicz e o Joaquim Falcão. O Zé Paulinho Cavalcante está em Lisboa, onde ele tem um apartamento, e lá ele se encontrou hoje para almoçar com um amigo dele, que é um ídolo meu na literatura portuguesa, Miguel Souza Tavares. E lá ele ficou sabendo que o Miguel estava escrevendo um livro sobre os diálogos entre a mãe, a grande poeta portuguesa Sofia de Melo Brayner Andresen, uma das maiores do século XX, do século XXI, e Fernando Pessoa, a poeta da luz. Fernando Pessoa, o poeta das sombras. Mas conversei com o Zé Paulo a respeito da decisão amanhã do Supremo, e ele me passou um e-mail que eu gostaria de ler para você, para situar cada palavra dele sem me perder nelas. E para lhe dar um número assustador, você vai ver que número assustador que ele me passou. O número assustador, na quinta-feira, 17, na sessão, autorizando a prisão em terceira instância. Depois da decisão do Superior Tribunal de Justiça, há uma explicação para isso. É que entre a decisão dos tribunais e a do STJ, em média, a distância em tempo é de onze meses. Assim, a prisão dos tribunais, a decisão dos tribunais, desculpe, e a do STJ, em média, tem uma distância em tempo de onze meses. Ou seja, a prisão dos ladrões demoraria mais onze meses. Agora querem levar o Supremo ao chamado Trânsito, Trânsito em Julgado, né, nos Juris de Queys. Dados do Conselho Nacional de Justiça, que o Zé Paulo tem, e que me emprestou, é de que isso significa uma modificação dos processos de 0,006%. Ou seja, menos de 0,01%. Meio, 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 um por cento. Seis, zero, seis, né. Então, é simplesmente fantástico, absurdo, incrível que os caras estejam brigando por tão pouco, né. O que tipo de modificação são feitas? Segundo o Zé Paulo, não tem nenhuma, não tem nenhum inocente nas histórias, são todos problemas, erros processuais, né, que poderiam ser revistos em habeas corpus, que podem ser simplesmente considerados desprezíveis. Enquanto isso, chefões do tráfico, pedófilos e assassinos continuarão soltos. Zé Paulo pergunta, é justo? Só o Brasil, nos 196 países da ONU, tem essa jabuticaba podre das instâncias, porque nos países civilizados, por exemplo, Estados Unidos, exemplo de democracia, o sujeito é preso na primeira instância. Agora, é bom advertir que lá existe o juiz de instrução. Então, o juiz de instrução preside o inquérito e o juiz do julgamento só julga, né. Agora, julgou, o cara vai em cana. Você está cansado de ver em filme, negogemado, saindo do tribunal para ir para cana. No Brasil, não. O cara tem que passar por uma segunda instância, porque é a justiça da desmoralização do juiz ordinário, né. Que não é ordinário no sentido da qualidade, mas ordinário no sentido do fato de ser da primeira instância. Pois bem, tudo isso, toda essa confusão que nós estamos vendo, foi dentro de um grande planejamento, feito com a colaboração de um bandido americano chamado Glenn Greenwald. Bandido, tem uma história, um histórico na pornografia nos Estados Unidos, na indústria da pornografia. E deve impostos, é um sonegador de impostos lá na sua cidade. Ele foi ao Lula, teoricamente, para fazer uma entrevista para o seu canal, The Intercept Brasil. Logo depois foram os jornalistas amigos, Mônica Bergamo e Florestan Fernandes, ela da Folha, ele do El País. Em seguida, a Polícia Federal já levantou isso. Os chamados Arara Hackers, que é um neologismo maravilhoso da minha amiga Corinha Ronen, do Globo, já tinham contado que eles tinham feito contato com o senhor Glenn Greenwald, através de Manuela Dávila, candidata à vice na chapa do Lula, representado pelo seu poste, Fernando Haddad. Pois bem, esses Arara Hackers invadiram os telefones de mil autoridades. E as suas mensagens estão sendo usadas num conta gota pelos aliados do Intercept Brasil. No Brasil, a Folha de São Paulo, a Band News e a revista Veja. Pois bem, o Celso de Mello ficou tocado. O Gilmar Mendes foi ao Roda Viva e ao Pedro Bial e deu uma entrevista que comoveu a torcida do Flamengo. Ele disse, uma das críticas que ele fez ao Moura, que ele se expôs no estádio para ver um jogo do Flamengo ao lado do Bolsonaro. E o Cédio Mouro deu uma resposta ótima, através do jornalista do Globo. Eu vou ao estádio porque eu não serei nunca hostilizado pela multidão. Não é o caso do ministro. Pois bem, esses ministros que estão tocados com mensagens que não foram periciadas, mensagens, portanto, duvidosas, eles não têm a informação que eu recebi quando eu cheguei no jornal hoje, que foi levada pelo Deltan Dallagnol. São informações do que até agora, em cinco anos, a Operação Lava Jato, que está sendo atacada nesse conta gotas, fez 455 pessoas acusadas, 50 sentenças, 244 condenações, penas de 2.249 anos, 4 meses e 24 dias, 18 empresas envolvidas, 18 bilhões e 300 milhões gastos de forma improba, ressarcimento pedido de 40 bilhões e 300 milhões, propina denunciada, 6 bilhões e 400 milhões, valor recuperado em colaboração, 13 bilhões, valor recuperado total, 846 bilhões e 200 milhões, valor bloqueado dos réus, 3 bilhões e 200 milhões. Não são poucas coisas para serem enfrentadas com mensagens das quais ninguém sabe qual é a veracidade. Mas eu não queria encerrar só esse assunto, que eu sei que é importante, que é grave, mas ontem eu te estimulhei uma coisa muito importante, né? Quando eu cheguei em casa, Isabel estava assistindo o programa Pingo do Ziz no YouTube da Rádio Jovem Pan, com Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil e José Maria Trindade. Eles levaram para entrevistar a deputada Paula Belmonte, do Partido Cidadania, do Distrito Federal, vice-presidente da CPI do BNDES e que está investigando a questão do BNDES, a chamada Caixa Preta, que todo mundo nega, né? Todos os presidentes do BNDES negaram, né? Com ajuda que, segundo ela, é fundamental da auditoria do Tribunal de Contas da União. A história que ela contou é arrepiante. Veja bem, o Brasil doou um país pobre com 13 milhões e meio do desempregado doou para países latino-americanos e africanos 10 bilhões de dólares, 50 bilhões de reais. Isso foi feito a partir de dados fornecidos pela Câmara de Comércio Exterior, a CCE, e a Secretaria Executiva da Câmara do Comércio Exterior, CAMEX. Passaram por lá os presidentes, Luciano Coutinho, Silvia Bastos e Joaquim Levy, e todos negaram irregularidades. Mas ela disse que essa irregularidade foi negada de uma forma bastante original. Realmente, a lei existe, existe uma lei que diz o seguinte, o auditor do BNDES que autorizar um negócio desses tem direito a receber uma bonificação. Então é o seguinte, você pega 50 bilhões de reais do trabalhador brasileiro e entrega para países em vez de investir no Brasil e ainda bonifica com o dinheiro do banco, ou seja, de um banco público, o cara que autorizou o negócio. Aí ela contou uma coisa espantosa. Por exemplo, a CCR tem uma pontuação. Então, esses países que o Brasil deu dinheiro estão com sete pontos. Sete pontos significa quase a impossibilidade total de pagar a dívida. Todos foram promovidos a um. Ou seja, confiabilidade total. Inclusive Cuba, que nem nota tem. Sabe por que Cuba não tem nota? Ela contou. Por quê? Por exemplo, a Odebrecht pegou dinheiro para construir uma estrada em Cuba e a estrada já estava pronta. Havia um ano e tal. A estrada já tinha até sido inaugurada lá pelos irmãos Castro. Pois bem, os outros países, vocês sabem que, segundo o procurador Ivan Marques, que depois, lá na CCJ, tudo isso passava por uma palestra do Lula, antes de tudo, e o dinheiro nunca foi pago, é claro, porque os países não têm, simplesmente, condições de honrar essa dívida. É este o Brasil em que nós vivemos. Vamos tratar de torná-lo mais habitável, trabalhando duramente para não permitir que esse tipo de canalice continue. Direto ao assunto, um té e só a verdade, não é, Salvará.